E aí pessoal, bom dia, quinto dia de Caminho da Fé, aniversário da Mariá foi ontem. Quinto ou quarta? Fui quinto. Perdindo as datas aí. Último dia de Caminho da Fé. É, mais fácil. A gente precisa de quem foi ontem? Da Mariá. Da Mariá, parabéns Mariá. Parabéns Mariá. Hoje a gente sai de Campista, um bairro de Campos de Jordão. Campos. Vamos até Campos, de Campos nós vamos subir o outro florestal. Até, não sei o nome do bairro, mas é bem alto. Vamos descer bastante depois. Lá perto do Pico Itapé, o que vai subir. Depois a gente desce por Pedrinhas e Gomeral, que agora tinha que estar. Uma descida linda. Linda, linda, linda. Acho que uns 40 quilômetros. A gente consegue enxergar a parede de cima lá de cima. Maravilhoso. É isso aí galera, vamos que vamos. Segue a gente aí. Uh, assim, muito advento. Quase muito. Tchau. Aqui é a grandeiragem. Oh, atrás de ti. Não. Tô atrás de ti caso tu passe mal. Dá um apoio aqui. Não. Não. Não vou tomar. Não vou tomar. Aqui é parceria a Bira. Não vou tomar não. Aqui ó, Campo de Jordão. Aqui embaixo, é o bairro Campista. Onde a gente passou a noite. Estamos subindo agora aqui. Que é uma serra. Agora, se eu não me engano, vai ter uma descida. Mas olha a vista, que linda que é. É frio demais. Tá muito frio. Mas com fé, a gente vai chegar na parecida. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente estava lá em cima e olha isso, olha a vista. Aqui embaixo tem um vilarejo e aqui na frente, olha as montanhas. É muito lindo, vale a pena cada pedalada, cada montanha subir. É um negócio fora de série, é lindo. Fala pessoal, eu deixei aqui as pedrinhas antes do Bira e do Carlos para procurar alguma coisa para comer e encontrei um restaurante aqui. Encontrei o Rodrigo, Rodrigo de Piranço Nunga, ele está almoçando aqui e é o oitavo dia dele hoje. Hoje ele chega, quantos km falta, Rodrigo? Daqui 28, né? 28 km da parecida da Basílica. Então, esse é o Rodrigo em oito dias. Para mim é muito guerreiro ele. E aí, vamos lá gente, vamos almoçando, Deus quiser, daqui a pouco estamos lá na casa da mãezinha. Bom apetite para nós, vamos lá. Olha só galera, meta final, o caminho da fé. Logo mais chegando em Aparecida, eu contonei aproximadamente 20 km. Cara, sensacional, mas puxado, hein? Se for vir, bem preparado que o caminho da fé é bem puxado. Mas vale muito a pena, é um cenário assim, sem comentários, tem que fazer para ver. Depois de cinco dias pedalando, numa média aí de 50, 70, 80 km, chegamos a Aparecida do Norte. Estamos a dois quilômetros da Basílica. Eu, o Carlos, e o Bira, chegamos. Estão chegando. Estão chegando. Chegamos. 320 km depois, cinco dias, acampando, escalando montanhas, chegamos. Nós três, graças a Deus. Nada aconteceu de mal para a gente, Deus nos cuidou. Estão chegando. E aí galera, depois de 300, vamos dizer aí, 325, 325 km rodados, aqui estamos. Vasílica de Nossa Senhora Aparecida, hein? Aparecida. Aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí Cuico, fala aí, gostaram pessoal, seguiram a gente na trilha aí, voltem sempre, meu, sem comentários, vale muito a pena, mano, bom pessoal, quinto dia hoje, finalizamos o Caminho da Fé, acabamos de tomar um banho, arrumamos as bicicletas no carro já, vamos sair de Aparecida para Sorocaba agora, cinco dias de pedal, 320 quilômetros pedalados, de Águas da Prata Aparecida, valeu, acompanha aí que tem mais novidades. Tchau, tchau. 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 Yeah, I got you, got you, got you, let me know I got you, got you, got you, got you, got you. Bye, bye.